Olá, para você que acompanha a partir de agora o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação, presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins e na Rádio Norte FM, no Distrito Federal. No programa de hoje, vamos mostrar uma reportagem investigativa sobre as possíveis irregularidades cometidas pela BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de saneamento básico da cidade de Palmas, capital de Tocantins. Entre os serviços apresentados pela empresa estão o abastecimento de água e o tratamento de esgoto. Após identificar possíveis erros no processo de saneamento da companhia, os parlamentares de Palmas instalaram uma CPI para apurar os fatos. Os detalhes você acompanha agora no Norte Investigação. O saneamento é ponto de partida para uma vida digna e sustentável. Essa é a frase que está estampada na página inicial do site da empresa BRK Ambiental, detentora da concessão de saneamento básico de abastecimento de água e tratamento de esgoto no estado de Tocantins. Esse especialista explica o que é uma concessão e de que forma ela pode ser executada. É quando o estado deixa de fazer um serviço, não porque ele não quer e não porque ele não é capaz, mas porque ele enxerga que uma empresa privada pode fazer um trabalho melhor e mais produtivo para a cidade como um todo. Essa é a concessão, a premissa básica de uma concessão é essa. No próprio contrato é explícito que ela tem que fazer cumprir, no caso, o que foi contratado, que é o serviço de prestação de água e esgoto, da melhor maneira possível e no próprio contrato diz que ela tem que fazer melhorias anuais e se ela não cumprir, inclusive, com o serviço inicial, que é a prestação de serviço de água e esgoto, ela pode ter o seu contrato reincidido. Porém, a realidade dos locais onde a empresa atua é totalmente diferente do que o slogan propõe. Com mais de 20 anos de concessão desses serviços, a BRK vem estando na mira de CPIs desde 2018, quando foi convocada pela Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins para prestar esclarecimentos sobre problemas nos serviços prestados. Os motivos são sempre os mesmos. Falta de qualidade na água fornecida, constantes interrupções no abastecimento, cobranças indevidas e despejo irregular de esgoto em córregos e riachos. A Comissão Parlamentar de Inquérito da BRK foi aprovada em março deste ano e deve ser conduzida pela Câmara Municipal de Palmas, que já definiu os membros que irão investigar as supostas irregularidades cometidas pela companhia. O principal objetivo é nós investigarmos as irregularidades que existem no contrato de concessão. Nós temos que analisar os aditivos que foram feitos. Nós temos também que investigar o serviço que é disponibilizado hoje na nossa capital e que nós pagamos uma das taxas mais caras do nosso país. Não justifica nós termos um potencial hídrico como nós temos na nossa capital e pagar uma taxa tão absurda como essa em um serviço que muitas vezes não tem qualidade. O presidente da CPI, Josmundo Vila Nova, afirma que as denúncias contra a concessionária são inúmeras e que a maioria aborda questões ambientais. Eu, como vereador, recebo e conversando com outros colegas parlamentares, a gente tem o entendimento de que eles também recebem esse tipo de denúncia. Sabemos que tem denúncia no Ministério Público e através das redes sociais, dos moradores de Palmas, vira e mexe, a gente recebe um vídeo com essas denúncias. Falta d'água constante e fatura com valor elevado são duas das principais reclamações feitas pelo senhor José Maria, morador do Córrego Machado. A água aqui falta direto, só vê a gente reclamando. Sempre, todo dia, falta água. Só vê os vizinhos procurando. Tem água aí, vizinho? Tem água aí? Porque aqui não tem. Então, eu acredito que falta todo dia. O certo era a BRK não deixar faltar de jeito nenhum, porque a gente paga, a gente quer receber pela benfeitoria da empresa. Então, o certo era ela ajeitar, fazer tudo direitinho para ninguém reclamar. E todo mês não falha. No dia certo, o talão chega para você pagar. Outra falha no sistema de saneamento da BRK, apontada pelos moradores do loteamento Berta Ville, é o transbordo de esgoto, que causa mau cheiro e incomoda os habitantes da região. Volta aqui para mim. Veja que absurdo. Você que mora em Tocantins. Os moradores reclamam que os problemas são constantes, que não há previsão de solução. E entre as reclamações está o transbordo de esgoto e o mau cheiro causado pelos dejetos. E não para por aí. O material presente nos esgotos é prejudicial tanto para o meio ambiente quanto para a saúde das pessoas. Então, BRK, os habitantes de Palmas estão insatisfeitos com os serviços oferecidos pela sua empresa. Olha, vale ressaltar que a BRK é uma empresa canadense. E é preciso que haja mais respeito e compromisso com os moradores de Palmas. Deixa eu falar com você. De Roraima, em Boa Vista, Cantá, Mucajaí e outras cidades adjacentes, hoje nós estamos falando sobre possíveis irregularidades cometidas pela concessionária BRK Ambiental, responsável pelo saneamento básico em Palmas, capital de Tocantins. Uma CPI foi instaurada para apurar as responsabilidades. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, Distrito Federal. Mande a sua sugestão de reportagem investigativa para o nosso número 92DDD, telefone 9297-2401. Esse número está aí no rodapé da sua TV. Antes de voltar para a segunda parte da reportagem investigativa sobre a CPI da BRK Ambiental, que investiga supostas irregularidades cometidas pela concessionária na capital de Tocantins, nós vamos agora acompanhar quais foram os principais acontecimentos que marcaram a semana nos estados que compõem o Norte e no Distrito Federal. Veja aí. Em Rio Branco, uma jovem identificada por Nicole de Santos Souza, de 18 anos, sobreviveu a um acidente ocorrido nesta segunda-feira na Estrada da Sobral, região da Baixada da Sobral. Nicole foi atropelada por um veículo vermelho quando atravessava a rua. A vítima sofreu escoriações e foi socorrida pelo SAMU e levada para o pronto-socorro de Rio Branco. Ela fez exames na unidade de saúde e recebeu alta horas após a batida. O acidente foi registrado por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial localizado próximo de onde ocorreu o acidente. Agora vamos saber o que é notícias no Amazonas com a repórter Luana Lima. Um casal é preso após oferecer cigarro de maconha para uma criança de dois anos. O caso aconteceu no município de Barcelos, a 405 quilômetros de Manaus. Valdirene Damasceno da Silva, de 18 anos, mãe da criança, e Alberto Andrade de Deus, de 22 anos, o padrasto, foram presos após um vídeo em que eles mesmo filmaram viralizar nas redes sociais. Nas imagens, a mulher e o padrasto da criança fumam um cigarro de maconha próximo à menina. Em seguida, ela dá o cigarro para a própria filha. E depois, o homem pega o cigarro. Os dois riem da situação juntos enquanto a criança pede colo. De acordo com informações da polícia, Alberto já tem passagem por crimes de furtos e receptação. Os dois irão responder pelo crime de corrupção de menores e seguem a disposição da Justiça. As investigações da Operação Hipóxia foram realizadas na quarta-feira desta semana, onde foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Boa Vista. Um deles na casa da Secretária Estadual de Saúde de Roraima, Cecília Loureson. O alvo é o empresário Wilson Fernando Basso, marido da secretária. Ele é dono de uma empresa de produtos farmacêuticos e contra ele havia um mandado de busca e apreensão. Outro empresário também foi investigado. E de acordo com as investigações, a empresa teria recebido para fornecer cilindros de oxigênios e insumos farmacêuticos para o Dicei Yanomami. Mas cumpriu apenas cerca de 10% do acordo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou todas as provas obtidas por meio de delações da Odebrecht e considerou a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um dos maiores erros judiciais do país. Toffoli considerou o pedido da defesa de Lula e afirmou que as provas da Odebrecht são imprestáveis por terem sido obtidas por meios ilegais. O senador Sérgio Moro, que foi citado na decisão de Dias Toffoli, se manifestou nas redes sociais exaltando os trabalhos da Operação Lava Jato, mas dizendo que respeita a decisão de tribunais. Para o Norte Investigação, de Brasília, Isaías Godinho. Queremos agradecer a sua audiência, você que mora no estado do Acre, em Rio Branco, na capital, e nas cidades Senador Guilmar, Bujari e cidades adjacentes. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a CPI da BRK Ambiental, instaurada no mês de agosto em Palmas, capital de Tocantins. Nessa CPI, os vereadores investigam possíveis irregularidades cometidas pela empresa durante mais de 20 anos de prestação de serviços para a população palmense. Nossa equipe tentou falar com a BRK para saber o posicionamento da empresa. Será que eles nos atenderam? Veja agora os detalhes na segunda parte da reportagem. Isso aqui quando estourava uma boca de lobo do lado, paralelo ao asfalto ali, do lado de cá. Aí descia aqui o esgoto e entrava para dentro da chácara. Isso aí não foi só uma vez, foi muitas vezes. Baseia constantemente no verão agora, porque nós estamos no verão e não parou de transbordar não. Todo agora mesmo, esses dias aí transbordou em seguida, três vezes. E não tem controle, porque eles vêm aqui e lavam, mas não adianta nada. Isso aí, depois de escorrer aí, fica caatinga, fica os bichos sentando lá, vindo para a casa da gente aí, que contamina tudo. Mas não é só em Palmas que a BRK Ambiental vem sendo alvo de investigações e CPIs. As reclamações se estendem aos municípios de Macaé, Sumaré e Maceió, esses localizados no estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Alagoas, respectivamente. Em Macaé, a empresa possui contrato de concessão com duração de cerca de 30 anos para atuar no saneamento básico da cidade. Segundo o vereador Cezinha, presidente da Câmara Municipal de Macaé, a BRK tem falhado nos serviços de saneamento. A gente sabe que a empresa, ela falta com a maioria das responsabilidades, uma delas é a qualidade do serviço. A gente sabe que a nossa cidade é uma cidade que faz os seus pagamentos em dia, então nada mais justo do que a gente cobrar a BRK por uma qualidade de serviço. Já no Nordeste, a companhia de saneamento tem sido notificada com frequência em autos de infração emitidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo na operação Línguas Sujas, realizadas em Maceió, capital de Alagoas. O secretário da CEMURB destacou as irregularidades encontradas nos serviços da BRK. A gente destaca a necessidade de fazer investimentos na rede de esgoto, o que, de certo, não vem acompanhando os investimentos que a BRK tem feito na cidade, não vem acompanhando as necessidades da cidade de Maceió. A maior obra ambiental da história da cidade de Maceió é o Renasce Salgadinho, que ela avisa exatamente a despoluição de todo o Riacho Salgadinho, mediante justamente essas ligações clandestinas de esgoto. Nas nossas atividades de fiscalização, a gente detectou que existia o descarte de esgoto no Riacho Salgadinho através da empresa BRK. Essa não é a primeira vez que a BRK Ambiental é autuada por despejar dejetos de forma irregular em córregos e riachos da cidade, onde opera seus serviços de saneamento básico. Em 2019, a empresa foi multada em R$ 1 milhão por poluir o córrego Neblina, localizado no município de Araguaína, no estado de Tocantins, após um dos seus dutos romper e contaminar o riacho. Olha a cor da água aqui do córrego Neblina, preta, com mau cheiro. Vamos distribuir isso aí para ver se algum órgão ambiental na altura tinha isso, faz alguma coisa com relação a isso, que é um absurdo. Nossa equipe foi às ruas para saber o que a população acha dos serviços da BRK Ambiental. O que incomoda mais é esse cheiro, né, do tratamento da rede de esgoto da BRK, é o que incomoda mais, né. E às vezes quando estoura, porque agora não está nem chovendo e já está lá escorrendo. Quando chove também é daquele jeito, né, que aí quando chove dá aquele mau cheiro, ataca mais. Aí tem uma subestação ali que às vezes lá estoura lá. Entramos em contato com o Instituto Natureza de Tocantins para questionar sobre o serviço de saneamento da concessionária BRK em Palmas, mas fomos informados que o órgão só irá se manifestar após a conclusão da análise. Nossa equipe também foi à sede da BRK em Palmas, em busca de esclarecimentos. No local, fomos informados que a demanda seria respondida por meio de nota, por e-mail. Solicitação por e-mail, eles agendaram, né. Deixa eu colocar em uma diferença aqui. Tá. Em nota, a BRK não comentou nossa solicitação de entrevista e informou que está à disposição da Câmara Municipal de Palmas para prestar esclarecimentos. Pelo visto, o problema não é só em Tocantins, como vocês puderam ver. A empresa possui concessão dos mesmos serviços nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Alagoas. Lugares diferentes, mas os problemas são iguais, sem nenhuma solução. É preciso que haja mais firmeza por parte do Poder Legislativo Municipal na fiscalização e identificação e, principalmente, na resolução do problema. O meio ambiente é constantemente prejudicado e as pessoas também. Então, faça alguma coisa. BRK Ambiental, nós cobramos, mas também deixamos um espaço aberto para que a empresa possa se manifestar. Você agora vai conferir informações no quadro Desaparecidos. Ananda Nicoli Lima de Oliveira desapareceu neste mês de agosto, no bairro Cidade Satélite, em Boa Vista. A Polícia Civil de Roraima solicita quem tiver informações sobre a localização de Ananda Nicoli entrar em contato através do telefone DDD 95, número 99158-5447 ou através do Disque Denúncia 181. E agora acompanhe comigo as informações do quadro Foragidos. Valmar Lima de Queiroz, de 38 anos, está sendo procurado por suspeita de envolvimento na morte de um idoso, identificado como Valdir Pereira de Araújo, de 79 anos. O crime aconteceu no dia 1º de agosto deste ano, na casa da vítima, que morava no município de Beruri, interior do Amazonas. Se você tiver alguma informação sobre a localização de Valmar, entrar em contato através do telefone 181 da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Na próxima semana estaremos de volta e sempre nos acompanhe pelas redes sociais portalnorte.com.br E você aí do Distrito Federal, nos acompanhe sintonizando a Rádio Norte FM. Não esqueça de mandar a sua sugestão de reportagem investigativa para o nosso WhatsApp, DDD 92, telefone 9297-2401. Para você de todo o Brasil, o nosso muito obrigado pela sua audiência. E não esqueça, nós estamos de olho. E aí E aí E aí E aí